Elas piram nisso. Nesse vídeo eu vou te contar qual é a característica mais afrodisíaca para as mulheres em um homem. Eu sou Larissa Lenká, especialista em relacionamentos e conquista, e eu te ajudo a se tornar um homem mais confiante, segura e conquistar aquela mulher. Bom, primeiro vamos trazer uma palavrinha especial que eu falei aqui, que é afrodisíaco. Você sabe o que é afrodisíaco? Afrodisíaco é tudo aquilo que gera um estímulo sexual, que aumenta o desejo. E a gente tem a mania de pensar que essa palavrinha se limita a substâncias, cheiros, alimentos, mas certas pessoas, elas podem ter um combo tão irresistível que elas se tornam também afrodisíacas. E se você quer se tornar esse homem afrodisíaco, esse homem que desperta esse desejo, você deve necessariamente desenvolver essa característica que eu vou te revelar aqui nesse vídeo. E talvez você fale pra mim. Ah, Lari, mas eu sei como ser um homem afrodisíaco, sei como ser um homem aí que desperta o desejo das mulheres. É só eu meter o shape, né? Ganhar dinheiro, milionário, pronto. Já sou esse homem que desperta o desejo das mulheres. E você tá certo? Sim, isso é atraente com certeza. Com certeza é. Assim como uma mulher aí muito atraente, corpo violão, ali também vai despertar o teu desejo. Mas existe um ponto fundamental que muitos homens ignoram massivamente. Que a mulher, o feminino, se sente atraído por uma característica preponderante no masculino. E você pode, assim, ter todo o shape, você pode ter bastante dinheiro. Mas sem essa característica, uma característica intrínseca que vai estar em você. Dificilmente uma mulher vai se sentir atraída por você genuinamente. E eu te falo isso com toda a verdade do mundo. Sendo mulher, fazendo toda essa engenharia reversa aqui. Pra te mostrar o que que atrai as mulheres. Eu posso te falar que você pode ter toda a aparência, todo o shape. Mas sem essa característica aqui, genuinamente você não vai ter esse desejo constante de uma mulher por você. E eu também te afirmo que você pode, em muitos momentos, tá sem o melhor shape. Ou sem a sua melhor condição. Mas tendo isso aqui, você sempre terá ao seu redor mulheres te admirando, te desejando. E essa é uma característica disponível para todos, todos os homens desenvolverem. Só que precisa de treino. Assim como musculação, assim como ir à academia pra você desenvolver. Essa característica precisa de treino. É simples, mas não é fácil. E por que que não é fácil? Porque precisa de treino, precisa de constância. E as pessoas, a real é que a maioria das pessoas não estão dispostas a ir à academia 4 vezes por semana. A treinar qualquer coisa de forma consistente na vida. A abrir um livro, ler tantas páginas por dia. A maioria das pessoas não está disposta. Mas pra quem estiver disposto, é totalmente possível. Eu tenho mais de mil alunos que desenvolveram exatamente essa característica. Que é a autoconfiança. E a autoconfiança tá ali, lado a lado, ligada à autoestima. Porque uma vez que você tem autoconfiança, significa que você confia em si mesmo. Que você confia na sua capacidade de fazer diversas coisas. E autoestima é o quanto você se estima, o quanto você se gosta, se aprecia. E o fato é que quando você se gosta, se aprecia, você também confia mais em si. Então basicamente, quando você confia nas suas características, características intrínsecas, na sua personalidade. Você reconhece o seu valor. Você gosta de si. Você se sente bem. Fala com as mulheres de igual pra igual. Basicamente, você conquista uma aura diferente em torno de si mesmo. Você cria uma atmosfera natural de sedução. Que as mulheres se sentem atraídas, sem nem mesmo entender o motivo. E isso é cientificamente comprovado. Após vários testes, psicólogos australianos e americanos confirmaram que a autoconfiança é um sinal biológico de sedução muito forte. E que a autoestima elevada é fundamental para o sucesso nos relacionamentos. Ok Larissa, mas como que eu desenvolvo essa autoconfiança? Hoje eu me sinto inseguro, tímido, frustrado com os resultados que eu tenho tido, muito rejeitado. Como é que eu desenvolvo essa autoconfiança? Bom, pra você desenvolver realmente a autoconfiança, você precisa fazer várias práticas, práticas diárias. E eu mostro o passo a passo disso em dois ciclos inteiros dentro do programa O Mão da Porra, que é o meu método que eu desenvolvi. Pra ajudar homens que estão cansados disso, de se sentirem frustrados, rejeitados, inseguros, a conquistarem autoconfiança e também sucesso nos relacionamentos com as mulheres. Então lá dentro do HDP tem o passo a passo disso. E como esse é um vídeo curto, que eu não tenho como trazer aqui todas as práticas que levam à autoconfiança, eu trouxe algo diferente, que são três lições especiais pra você levar para a vida. A primeira lição é que homens confiantes não precisam ser perfeitos. O que eu mais observo, mentorando os meus alunos, analisando histórias, é que existe uma busca pela perfeição e uma autocrítica muito grande. Então passe a olhar as suas imperfeições com carinho e não com essa autocrítica enorme. É claro que você pode melhorar aspectos em si que você não gosta, mas todo mundo tem imperfeições. E homens confiantes entendem que eles não precisam ser perfeitos. Eles estão ok com as próprias imperfeições, com errar, com dar uma bola fora, com falar uma coisa tosca e veem que todo mundo faz a mesma coisa. Então homens confiantes reconhecem o próprio valor na imperfeição. A lição dois que eu venho te trazer é que o que vem te travando na sedução, na conquista, não é o que ela pensa sobre você. É o que você pensa que ela pensa de você. A real é que pouco importa o que uma mulher pensa de você. Ela não é o selo do inmetro pra definir o valor de um homem, nada disso. Então pouco importa o que uma mulher pensa de você. O que importa é o que você pensa sobre si mesmo. Pra que quando você se enxergue, quando você se autoanalise, você pense, cara, eu gosto, eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu sou. É isso. E a lição número três que eu tenho pra te trazer sobre autoconfiança é que homens confiantes prezam pela própria essência e autenticidade. Então preze pela sua essência. E o que eu quero dizer com isso? Olhe o seu valor, enxergue todas as suas características, o que você tem de potente na sua personalidade. O que você é bom, o que você gosta em si. Ah, eu sou bom em exatas, eu sou bom em resolver problemas manuais. Sou bom em ouvir as pessoas, sou bom em oratória, sou bom em falar. Eu sou inteligente, eu tenho raciocínio rápido. Eu sou um parceiro, eu sou um amigo, fora de linha, eu sou muito companheiro da pessoa ali, eu tô junto pros problemas, ponta firme. Então o que você é bom? E tendo isso, tendo clareza da sua essência, dos seus pontos fortes, veja, enxergue todo o seu valor, toda a sua autenticidade nisso. Homens confiantes, de fato, eles têm o próprio valor nesses pontos, nos pontos intrínsecos. É assim que eles se enxergam. Uma pergunta que eu costumo receber lá na caixinha de perguntas, quando eu abro no Instagram, é... Claro que você deve. Ah, eu devo pegar o carro do meu pai ou da minha mãe, e aí não falar nada, buscar lá em casa, sem falar nada, que é o carro de alguém. Claro que não. Se você realmente deseja se tornar um homem confiante, esse homem que você nasceu pra ser, que tá na sua essência, jamais minta sobre aspectos da sua vida. Um homem confiante, de fato, jamais mentiria, por exemplo, que tem carro quando ele não tem. Justamente também porque ele não atribui o valor dele àquilo. E a mulher sente isso, né? Uma coisa é você chegar e falar... É, então, eu não tenho carro, mas eu tô vendo aí se eu consigo tirar um carro nos próximos meses, né? Porque tá complicado a crise e as coisas, mas eu tô vendo, né? E outra coisa é você falar... Não tenho carro, vou te buscar de Uber, beleza? E que fique a mulher que tiver que ficar. Um homem confiante é um mamão da porra, não tem medo de perder uma mulher por causa disso. Se tiver que ir por causa disso, que vá. O homem confiante preza pela própria essência e pela própria autenticidade. Então, as três lições, retomando aqui, saiba que você não precisa ser perfeito. Passe a se amar na sua imperfeição. A segunda lição é que não importa o que ela pensa de você, mas o que importa é o que você pensa sobre si mesmo. E a terceira lição é que homens confiantes prezam pela própria essência e a autenticidade. Eu espero que esse vídeo tenha gerado valor pra você. E se sim, deixa o seu like aqui embaixo e vai também no meu Instagram. É o arroba decifrando elas. Manda sua pergunta pra mim lá na caixinha de perguntas. É isso. Grande beijo e até o próximo vídeo.